Música Estamos começando mais um Café com Selim E gente, nosso convidado de hoje Vem das Minas Gerais Lá do Rio Urucuia Vocês já ouviram falar da cidade de Urucuia? Que é em homenagem ao Rio Urucuia E ele veio navegando, navegando, navegando Chegou aqui em São José do Rio Preto, né Marcelo? Cheguei Meu xará, meu xará Marcelo Sânios Está dando o prazer de visitar a nossa região aqui E veio contar muitas coisas Porque ele é cineasta Já foi ator também, ator Também, diretor de teatro Diretor de teatro Presidente da PAI de Urucuia, né? Tem muita coisa para contar, né Marcelo? Tem muita coisa Marcelo, primeiramente agradecer Por essa oportunidade de estar aqui no seu programa Programa de grande audiência E a gente vem lá do interior de Minas Gerais Para falar de arte, de cultura, de cinema De interiorização, né? Que existe vida no interior, né? Pois é, pois é Então, muito obrigado Obrigado mesmo Me fala de Urucuia Porque muita gente nunca ouviu falar Da cidade e do Rio, né? E do Rio Urucuia O nome da cidade é em homenagem ao Rio, né Marcelo? Então, Urucuia está no noroeste de Minas Gerais Dentro do grande sertão de Guimarães Rosa, né? Está ali dentro da história ali do grande sertão Veredas, né? Quem conhece a história de Guimarães Rosa Com certeza já leu sobre Urucuia Que é o Rio de Amor, né? O Rio de Amor de Guimarães Rosa Olha só E aí, então, a cidade, ela leva esse nome do Rio, né? Rio Urucuia É uma cidadezinha pequena Dezoito mil, dezenove mil habitantes Que está na região ali do noroeste de Minas Gerais Próximo à Brasília E que está pulsante aí na vida cultural Na vida do interior ano ali de Minas Gerais, né? E o Guimarães Rosa é da região ali? Não, o Guimarães Rosa, ele é do... Salvo engano agora, esqueci o nome da cidade Mas ele esteve na região para escrever o livro, né? O Grande Sertão Veredas Que é um grande livro, né? Então, esse livro foi baseado ali na região Foi baseado na região Nas histórias, né? Dos ribeirinhos, do sertanejo, né? Que, como nós somos chamados lá, né? Realizamente, o povo sertanejo O povo sertanejo, maravilha E aí você começou a sua carreira, assim, de cinema, de teatro, como, Marcelo? Então, eu me formei em artes visuais, né? Em Montes Claros, né? Na Universidade de Montes Claros Que é norte de Minas Gerais E aí, a partir daí, eu fui crescendo com isso, né? Já cantava, eu já era músico também Ah, depois você vai contar que você esteve até no... No Ídolos No Ídolos, é Isso, é E aí eu comecei a minha história nas artes visuais Depois fui para o cinema Me especializei em cinema no Rio Então, eu estudei um período lá no Rio E aí, quando eu voltei para o interior de Minas Gerais Para poder escrever a história, né? Do meu documentário Que é de uma comunidade quilombolas E aí, depois eu fui para o cinema, né? Depois fui para o teatro Tem uma companhia de teatro que eu sou diretor Que se chama Cia de Teatro Grande Sertão Que também conta as histórias desses povos lá do interior Do pescador, do ribeirinho, enfim E aí, depois desse processo de fazer o filme A gente começou a rodar em vários festivais Festival de cinema de Tiradentes Tivemos aqui também no Quinoforo Que é um festival internacional de curtas metragens de São Paulo Foi lá na capital E aí deu início a essa história, né? No cinema, no teatro, na música E me fala um pouquinho do filme Que você retrata a comunidade quilombolas Explica para a gente direitinho O que é uma comunidade quilombolas E lá em Urucuia, você é muito presente Muito forte a presença dessas comunidades Na minha cidade mesmo, Urucuia Temos uma comunidade quilombolas Que é uma comunidade remanescente de quilombos, né? De negros, né? E aí eu conheci a Dona Joana Que é a grande personagem central Desse documentário Então ela, dentro do filme Desse documentário Ela conta a história dela Eu capinava E eu arrancava mandioca Eu relava em ralo E eu fazia farinha Eu fazia beiju Eu ia lá pra fazer farinha Lá na beira da furquilha pra lá Ficava lá uma semana E eu vinha lá pra cá Quando chegava na ladeira Eu não aguentava Então ela é uma senhorinha De um metro e meio Baixinha Mãe de onze filhos Onze filhos E criou esses filhos sozinhos Na comunidade Na lida da roça E aí a gente retrata Toda essa história No documentário É uma comunidade pequena Que ela é a grande líder Era, né? Quantas pessoas mais ou menos? Tem vinte pessoas Vinte pessoas Vinte e umas pessoas mais ou menos É pequena E aí todos são dos familiares Parentes, tio, avó, filhos E aí esse documentário É pra retratar a vida dela Só que eu fiz esse documentário Na época Pra mostrar pra minha própria região Que comunidade ela quer Uma comunidade que sofreu Grandes preconceitos Não tinha políticas públicas Voltadas para aquela comunidade De remanescentes, quilombolas E aí Só que ele ganhou Uma grande repercussão A gente foi para 15 festivais De cinema De festivais pequenos A festival de cinema grande Como, por exemplo O Cinema Negro do Rio de Janeiro Que é um festival super Muito Debate muito a questão A pauta da negritude Então eu fiquei muito feliz com isso E é um curto ou não? Ele é um curta-metragem O curta-metragem tem uma duração De quanto tempo? 15 minutos 15 minutos e 5 5 segundos mais ou menos É E aí foi um sucesso E aí foi um sucesso Além do que você esperava Além do que eu esperava Eu não esperava isso Então a gente lançou Esse documentário Em praça pública Na cidade A gente conseguiu levar umas 3 mil pessoas Para assistir esse documentário Colocamos carros Para buscar a comunidade Toda a comunidade Toda a comunidade veio E eles sentaram à frente Para poder assistir ali O filme E foi muito interessante Foi uma valorização demais Para esse povo O Urucui abraçou Então esse projeto O Urucui abraçou Foi lindo Não só o Urucui Mas também como Os grandes festivais Porque o que eu não esperava É que o cinema Dasse essa oportunidade Para nós Produtores do interior E hoje a gente vê Os grandes festivais Dando essa oportunidade Então você está junto ali Com a galera Que lá em cima Mas você está ali Mostrando o seu trabalho Junto Começando com Gramado também leva Os curtas ou não? Gramado também leva Também leva Mas ainda não foi Mas vai chegar Vai chegar Você está com um projeto Para um novo documentário Um novo documentário Na verdade a gente lança Agora esse ano É um novo filme Ele é um longa-metragem É uma ficção Que se chama Viola no Redemoinho Ele é um filme Do Guilherme Bacalhau Que é de uma produtora De Brasília Mas aí eu faço A produção desse filme E aí a gente gravou Ano passado E a gente lança Esse ano Estamos aguardando E é um curta também Não, ele é um longa Ah, esse é um longa? É um longa-metragem Esse dura quanto? Esse ela é Uma hora e quinze Uma hora e quinze Agora tinha uma curiosidade Quanto tempo leva Para se produzir um curta E quanto tempo leva Para se produzir um longa Como esse? Olha, é quase que o mesmo tempo É mesmo? Quase que o mesmo tempo Depende muito Da sua equipe de produção Tem, por exemplo O meu curta de quinze A gente levou Primeiro você tem a pesquisa Que leva meses, anos Então para o meu curta Eu fiz um trabalho De interiorização Eu fui para essa comunidade Convivi com eles E fui fazendo um relatório Anotando tudo E desse relatório A gente foi Para o processo De roteirização Aí você escreve Toda a história Então isso leva Por exemplo O meu curta Ele levou um ano Para poder produzir E de gravação De gravação De gravação Foi dez dias Dez dias Então assim É o processo de pesquisa Mais o processo de gravação Então depende muito Da sua equipe de produção Depende muito Da dificuldade Que tem para gravar Se o espaço É legal Se você tem que adaptar Se tem Quando a gente fez Esse último filme A gente precisou muito Fechar a rua Aí depende de liberação Enfim Alugar a casa Enfim Tem toda essa E a dona Joana Ficou famosa lá E a dona Joana Ficou famosa Deu entrevista Até para alguns canais De TV regional Mas aí ela veio a falecer É então Ela faleceu Quanto tempo que faz isso? Ela deve ter uns seis meses Mais ou menos E aí assim Foi uma grande perda Para a gente lá Porque É Bom que ela conseguiu Viver uns Sim Um pouquinho de estrelato De estrelato Deixou ali Um legado Da sua história Um legado E que os filhos dela Que hoje Que estão lá Possam aí continuar Ela tinha que dar De... Ela estava com 80 já Fez 80 já Esse ano Legal Isso Você sabe que eu acho Muito bacana Esses documentários Que mostram É A história Do Brasil Das famílias Outro dia eu assisti Um Fantástico também No Acre O pessoal foi fazer Uma gravação em Rio Branco É E aí foi ali Para aquelas Também comunidades Ribeirinhas E tal E aí tinha um casal Mas era assim Era encantador Sabe O velhinho E a senhorinha Acho que ele tinha assim Eles tinham 80 e tralalá Sabe Assim Acho que ele ou ela Já tinha 90 Sabe Assim Mas super lustros E tal Morando ali na casa E eles contando a história Você se encanta Sabe Assim Você tem vontade De ir lá Sabe Assim De conhecer realmente Porque é uma história linda E a pureza Isso Você vê Isso que ainda Que falta hoje em dia Nas grandes cidades No ser humano É aquela pureza Aquela simplicidade Pureza da alma Eles contando Aquela vidinha simples Mas que pra eles É maravilhosa Não é assim Sim Quando a gente foi Pesquisar só da Dona Joana Foi mais ou menos isso A gente chegava lá E eu falo Eu falo Eu costumo dizer Que existe um Marcelo Antes de conhecer A comunidade Baixa Funda Dona Joana E existe um Marcelo depois Porque a gente começa A valorizar isso Simples E o quanto que o abraço A fala deles Com a gente É verdadeiro Não é Então assim A única coisa que eles têm Pra A Dona Joana Que viviam Uma casinha de sapê De palha Que era de chão batido Que cozinhava no fogão A lenha E aí a gente chegava Na casa dela E ela recebia assim Como se você estivesse Entrando num grande palácio Mas ali realmente Era o palácio Daquele deles E aquela simplicidade Aquele carinho Em receber a gente Era fantástico E aí ela começava A contar as histórias dela E não queria parar mais A gente ia Calma Dona Joana Calma Vamos gravar de novo Então isso que é interessante Então assim Dentro desse interiorzão Do Brasil Tem muita vida Tem Tem muita história Pra contar E é interessante Você ver os documentários Eu gosto de documentário E gosto de produzir documentário Por causa disso Porque você ouve Uma outra parcela De brasileiros Que estão por aí E que agora Estou começando a ter Mais voz Mais ativa Você esteve na Amazônia também? Estive na Amazônia Na Amazônia Eu fui selecionado Para um projeto De jovens Voluntários Na Amazônia É um projeto Da ONU Com a CNBB E foram 15 jovens Do Brasil Então era A gente foi Para a Amazônia E fazer um trabalho De conhecimento Daquelas comunidades Tinha comunidade Ribeirinhas E tinham os indígenas Então foi um trabalho Também que assim De muito aprendizado Sobre vida Sobre humanidade E trouxe um grande Ensinamento Para a minha vida também Você ficou quanto tempo lá? Na Amazônia A gente ficou um mês e meio Mais ou menos Foi um mês e meio E você conseguiu se adaptar? Porque dormia onde? Na rede? Nos barcos? Como é que era? Então Quando a gente foi Para o interior Você tinha que dormir Na rede Que é o normal Para eles lá E eu tive muita dificuldade Muita dificuldade Porque Você deita na rede E ela começa a balançar Vira Vira para o lado Vira para o outro Mas aí Eu falei Eu vou dormir no chão E isso é um caso De altas Porque tem enchente Então eles levantam A casa É palafita É palafita É o que fala É palafita E aí eu tive que dormir no chão Mas aí tem uns Os bisourinhos Sabe? Aí o pessoal fala Ó, você toma cuidado Que esse bisourinho vai entrar Aí Nossa senhora Você passava horas De dormir no corpo Mas foi muito interessante também É uma cultura Totalmente diferente O clima Totalmente diferente É muita chuva E muito calor No mesmo tempo Mais quente que aqui A nossa região Que está brava Mas lá chovia 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 muito E a Amazônia é Amazônia Manaus é É o berço aí Da vida Na natureza Do mundo Digamos assim Então foi uma riqueza Muito boa Uma experiência fantástica Foi Eu fui uma vez Para Manaus E aí nós fizemos Um passeio Por aqueles hotéis De selva Era um hotel Inclusive Que está desativado Que era o Ariaú E a gente foi lá No meio É o que é meio Na selva Falaram dele A gente não conheceu E também paramos Em umas comunidades indígenas Aí eles fizeram Uns espetáculos Tem esses shows Tem um encontro Com o Pirarucu Que é um grande Peixe imenso Lá E aí a gente vai Nas cidades Flutuantes Que são Quase que uma cidade Só que ela é sobre O rio E o encontro Das águas Do Rio Negro Com Solimões É fantástico Porque é uma água escura E o outro é barrenta Uma é quente A outra é fria E aí você passa A mão se sente Então é uma É uma diversidade De natureza Muito bonita Que a gente não encontra Aqui E você vai conhecer Em outros lugares E além de tudo Poder também levar As comunidades Um pouco Do que foi um pouco Do meu conhecimento Em artes Em produção Artística E poder aprender Com eles também Tanto quando A gente chega lá Eles falam Tire o seu chinelo Da sua realidade Coloque O chinelo Da nossa realidade Então primeiro É ouvir Eles Para depois A gente ir aos poucos Introduzindo O saber Ou crescendo juntos Muita 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 experiência De vida É Muita experiência De vida Então experiência Que leva para a vida toda Com certeza Agora vamos falar Um pouquinho Do Marcelo Cantor Você foi lá No Ídolos Que ano foi isso Marcelo? Isso foi Em noventa e nove Noventa e nove Já faz o tempinho É Noventa e nove Mais ou menos Dois mil Acho que foi isso Então Eu desde pequeno Canto na igreja Sempre cantei na igreja Sempre me amarei Cantar E aí eu comecei Tinha uma banda Chamava Banda Vida Nova Era uma banda católica E aí dessa banda Surgiu Vou ingressar em outros Outros ramos musicais E aí comecei a cantar Em IPB Algumas coisas assim Musiquinhas de bar e tal E aí surgiu O Ídolos Na época Acho que era apresentado Pelo Rodrigo Faro Tem muito tempo Que eu nem lembro direito E aí eu fui Foi até em Uberlândia A seletiva Muita gente Dentro do ginásio Eu lá do interior Onde eu nem costumo Com muita gente Então era muita, muita gente Muita artista E aí eu fui passando De fase Fui passando de fase Primeiro você tem a fase Com os experientes De musicais E aí depois você vai Para a banca Com os jurados Mesmo do programa Que é a última De Minas Gerais E aí eu acabei Nessa grande final E eu fiquei muito nervoso Acabei desafinando Sério? Mas valeu muito A experiência, Marcelo Foi muito interessante E muito bom É, porque não é fácil Não, não é fácil E aí quando eu voltei Depois de eu participar Dessa Nesse Concurso musical Que era o Ídolos E aí eu voltei Para a minha cidade Aí a gente comecei A cantar mais um pouquinho Mas aí depois Viu o cinema E aí já entrei Para o cinema Para o teatro também Então assim A gente tem uma companhia De teatro lá também Que faz o teatro de rua Que a gente leva Para as comunidades Que nunca vi Um espetáculo de teatro Então a gente vai Muito para o interior Vai para a praça da cidade Em frente da igreja Então a gente E os espetáculos Eu mesmo que escrevo Porque eu sou roteirista também Então eu escrevo Esses espetáculos E o último que a gente fez Foi o Rio Abaixo Que é também baseado No Grande Sertão Veredas De Marins Rosa E também Nas histórias De Ribeirinhos locais Que é um romance De um ser Chamado Caboclo d'água Que quem é ribeirinho Sabe o que ele é Que se apaixona Por uma morena Uma menina Da comunidade Ribeirinha Mas aí tem toda uma história Que esse amor é impossível E se mistura muito Com a história Do Jagunço Do Rio Baldo Do Grande Sertão Veredas É bem bacana Eu vi no seu Instagram Alguma coisa Você mexeram Com coisas Com os polis Um negócio Do Rio São Francisco Você está envolvido Em algum projeto O Rio Urucoi Ele deságua No Rio São Francisco Então quando Ele é da margem esquerda Do Rio São Francisco E aí a gente acaba Eu sou também Do meio ambiente Eu sou gestor ambiental Me formei também Em gestor ambiental Porque eu gosto muito Da temática Meio ambiente E aí eu gosto De misturar arte E meio ambiente Porque você acaba Aprendendo muito Com quem está ali Lidando com o meio ambiente Natural Não algo Só de cidade E aí Essa luta É a Frente popular Frente parlamentar Pela revitalização Do Rio São Francisco O que acontece Minas Gerais hoje Ela é um grande berço De águas Para o Rio São Francisco Então quando ele chega No Nordeste Por exemplo Ele não tem Nenhum afluente Igual Minas Gerais Então Minas Gerais Hoje é que sustenta Tem várias afluentes Isso Tem várias afluentes Tanto na margem esquerda Como na margem direita Entendi Só que o Rio São Francisco Antes há muitos anos Há muitos anos atrás Ele entrava no mar Então ele empurrava Então hoje o mar está entrando Dentro do Rio São Francisco Então aí os povos lá do Nordeste Os estados do Nordeste Que recebem as águas Que recebem as águas do São Francisco Esse nível de água Ele está diminuindo Então essa frente parlamentar E essa frente social É para lutar para que Principalmente Minas Gerais Que é esse grande berço Começa um processo de revitalização De valorização cultural Porque o agronegócio tomou muito Uma grande expansão em Minas Gerais Então você acaba desmatando As madas ciliar Usando esse recurso hídrico E aí quem está abaixo ali Que no caso é o Nordeste Ele acaba sentindo isso Então é isso Minas Gerais tomou essa frente Junto a alguns deputados Lá em Brasília Juntamente com alguns estados Desses rios Que fazem margem Que desembocam Como se fala No São Francisco Para que haja um processo De revitalização De valorização das águas Nós estivemos em Petrolina No ano passado E a convite da Alessia Alessia que eu falo Que é a locomotiva de Petrolina E ficamos encantados ali Com o rio O rio maravilhoso E com a irrigação ali Petrolina virou um polo De plantação de uva Manga De frutas Inclusive tem as vinícolas lá Importantíssimas E tudo graças A irrigação A irrigação E graças ao São Francisco O velho Chico O velho Chico E uma coisa que eu fiquei Assim muito feliz Quando a gente visitou A vinícola Foi de ver assim O quanto eles Valorizam E são gratos Ao rio São Francisco Muito Porque sem o rio ali Nada daquilo seria possível Então isso que é bacana Você vê a gratidão E a importância A valorização do rio Isso é muito importante E quando fala do velho Chico A gente Por exemplo Nós estamos Próximo a uma cidade Que se chama São Francisco Também Que é uma cidade Também às margens do rio Do rio Que é a canalização Que leva Para o grande sertão Porque eles continuam Enrigando para outros municípios Isso Maravilha Então vamos valorizar Cada vez mais A natureza Os nossos rios Nossa mata Renata Nossa mata Porque nós estamos aqui No Noroeste Paulista Sofrendo Bom Grande parte do Brasil Está sofrendo uma onda de calor Muito grande Então a gente precisa Realmente de água De verde De mato Para combater esse calor E as árvores Têm esse grande Esse grande símbolo Para a natureza Porque se você corta a árvore Você não tem sombra Você não tem chuva Aquele sol escaldante Aquele sol escaldante Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Quero falar Primeiramente da Casa Leão A nossa Lídia Sayeg Hoje nós estamos aqui Nos estúdios Do SBT Interior Essa casa tão querida Aqui Que grande parceira nossa Falar da Cora Minha querida Cora Da Galpão House Galpão Agora Na Redentora Né Rafa Agora na Redentora Um espaço maravilhoso Já foi lá Larissa Larissa já foi lá Show de bola lá Maravilhoso Vamos fazer umas comprinhas Ah vou te levar lá Antes de você voltar Por Ucuia Né Rafa Vamos levar ele Na House Galpão Opa Maravilhosa Você vai conhecer Encantadora Que a Cora Empresário aqui de Rio Preto Maravilhosa Falar também Falar também da Luxe Color Luxe Color Luxe Color Você vai ser embaixador da Luxe Color Basta entrar no site da Mongkok E ali você seleciona o produto que você quer Agora com a linha Hebe Camargo Toda ali fazendo o maior sucesso E você tem ali o cupom de desconto Você coloca selinho 40 E você tem 40% de desconto Olha que maravilha E aí chega aí na sua casa Chega em Urucuia Chega nesse Brasil No Brasil todo Marcelo Antes de encerrar Quero que você fale um pouquinho da APAI Você é presidente da APAI em Urucuia Minha mãe foi grande amiga da Jô Clemente A Jô Clemente foi a fundadora? Não Não Ela era presidente Isso Então a APAI de Urucuia É uma associação de pais e amigos Da pessoa com deficiência intelectual e múltipla Então é uma instituição nova lá Sou desde a fundação dela também E já é o meu segundo mandato como presidente lá na instituição Estou como presidente A gente luta pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla E graças a Deus agora com as políticas públicas Voltar para a inserção do trabalho da pessoa com deficiência Seja no âmbito público, seja no âmbito privado Então tem crescido muito E a gente fica muito feliz Porque a pessoa com deficiência Ela tem total capacidade Para exercer qualquer coisa que ela quiser Então basta que Haja políticas públicas para isso Haja pessoas, empresários Que queiram dar oportunidade para a pessoa com deficiência Então assim Não é fácil uma luta, né Márcio? Sim, com certeza Porque ainda tem muito preconceito com a pessoa com deficiência Porque ainda existe muito capacitismo Que a gente fala Que é de não deixar a pessoa com deficiência ir sozinha A gente quer pegar na mão e carregar Na verdade a gente precisa estar junto Caminhar junto com essa pessoa E aí a nossa luta é lá e isso É na educação São as três esferas que temos dentro da instituição Educação, saúde e assistência social Então nós trabalhamos desde o bebê que precisa de estimulação Precoce Até aquele idoso que precisa ali de independência Saber sobreviver sozinho, né Então com um grande número de diagnósticos de autismo Que está tendo aí no Brasil, né Até eu falo que graças a Deus Porque antes não tinha esses diagnósticos, né Ninguém sabia o que era Não identificava o que era autismo, né E hoje com o autismo sendo identificado precocemente Dentro da instituição a gente trabalha aí A estimulação precoce, a socialização A identificação de quais os graus que são Para que esteja, quando ela cresça ali Ela esteja uma vida totalmente normal Entre aspas, né, digamos assim Quase que independente E totalmente independente A gente tem pessoas independentes Com deficiência estritual de múltipla Que sobrevive sozinho Dentro da sua casa Tem trabalho Então, enfim Essa é a luta, né Das APAES Não só de Urupuí, mas do Brasil todo, né Maravilha Marcelão, você vai ganhar agora O selinho da Hebe Você vai levar para Urupuí O selinho mais famoso, né O selinho mais famoso Que legal Maravilha Queridão, muito obrigado pela sua visita Foi um prazer te receber aqui Eu que agradeço Aqui no SBT Interior Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos com mais um Café com o selinho